Só sermos quadros... Então é para ir ter convosco a donde que eu vou... Ai! Caneco! O jogo está aqui em ArcCorp está poderoso! Está bem. Está longa alguma coisa? Ah, isso é um bocado... Corta aqui os FPSs... Estes elevadores é que me partem todo. Como sempre. Ixi! Já? Pronto. A Turquia até estava... A Turquia estava a jogar bem, meu. É pena que mamaram aquele autogolo. Pronto. Abriram as pernas e... O árbitro... O árbitro... O árbitro se afolou lá três penaltis. Estão... Há a Turquia? Vai lá ver as repetições. Três vezes a mão na bola... Não, pô... Não... Não... Vão, vão... A ver... Ai, perdão... É isso... A gente vai limpar o... O Euro outra vez, não é? Sabes que o Ronaldo... O Ronaldo já não é o Ronaldo que era antes. Já leva... Já leva 36 aninhos. O Fernando Santos não é treinador. O Fernando Santos é o gajo que dá moral à equipa. Não é nada. A verdade é essa. Porque ele, de técnica... Percebe tanto quanto eu. Ele percebe tanto como eu. Portanto... Contrafactos não argumentos, má friend. Eu e o Fernando Santos... Quantos que andamos juntos na escola? Isso... Os tramos aqui na... Os tramos... Os tramos aqui na área de Zé... Estou a demorar muito. Ui... Esquece lá isso. Esquece lá isso. Nunca foi a velha. Estou... Ainda faltam 45 segundos. Vamos lá. Finalmente, está-se a aproximar. O quebrão está a chegar. Ai, que grande está lá. Olha, estão as portas a abrir antes do combo a chegar. Será que estamos num bom servidor? Ou como é que é? Stand clear. Doors are... O que é isso? Eu não sei o que é, mas... O que é isso? 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 Tchau. 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 Pera bem, eu tenho que puxar qualquer coisa para ir para ir. Onde é que está? Está bom. Está aqui, está bom. Onde é que está? Anda barrigada. Estou a sair agora da área 18, pá. Ai, que malucos. Estou a entrar agora para a nave. Vê lá. Oh, malandro. É o Sky. O Sky é o VLUT. Então é o VLUT. Pronto. Também te portaste... Uh! Isto é experimento. Tchau. Ok, eu estou a sair da área 18, ui, já estou, quem é que está aqui? Pronto, se cai, onde é que está o Devils, Devils, peraí, três é que está aqui, estás quieto, Devils? Devils, estás quieto? Não, estás a... Pois não, diz, diz, pois, mas vamos ver, ah, não consigo, não consigo, não consigo, pá, Isto, isto é para matar, então, set route, ui, toma, toma, acho que errei, que não consigo, Eu tenho que saltar para Ersten, vou saltar, vou saltar, vou saltar para Vagini, ok, agora já dá para saltar, Ersten, Portanto, ai, que grande barrigada, ah, tão, ah, caramba, a merda dos saltos, Isto, isto, ai, 22 milhões, pui, estou a saltar agora para vocês, E aí, lá, perdão, Espetáculo, bom trabalho, bom trabalho, é assim, uma frente, é assim, uma frente, pois, Puxa 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 Não sei se está bom... Puxa Puxa Como é que é... Dock Jeep, brigadinho pelo follow, pá, bem-vindo. Dock Está tudo bem aqui? Então, mas é o quê? É bots ou é players? Estou a 8 milhões de vocês! Ui! Grigiri! Diz o moleque! Andar na guerra agora! Epá, eu tenho que ir picar o ponto de Airsten! Ok! É veros é isso! Pronto! Ui! Acabou! Pois... Bem... Em Grimex não te aparece nada dessa informação! Mas assim que seis... Aí a ganda gala! Então olha, aproveita e manda abaixo! Vai para o menu! Ah! Ah sim! Em Airsten esquece! Ah! Tinhas que procurar um... Lá em baixo! Ah! Pois é! Pois é! Ui! É um bocadinho arriscado! É um bocadinho arriscado! Estou aqui a ser os lasers! Mas... Eu tenho que ir ali... Eu tenho que ir ali... Eu tenho que ir ali... Eu tenho que ir ali a... A Everest! A marcar... A picar lá... Porque eu estou... Estou a esperar... Estou a tentar encontrar Everest! Dois! Ui! O que é que está a chegar? O que é que está a chegar de menu? Este é o leque! É o leque... Ffff... Jesus! Ffff! Vocês estão do outro lado do planeta, por isso é que eu não os vejo. Pelo menos daqui não há OEMs, tenho que saltar para a bordinha e parar. Comecei agora a jogar este jogo no Free Flight, já consegui juntar perto de um milhão. Uma aurora... O que é que eu te aconselho? Depende do... Oh Doc, depende do gameplay que tu queres fazer. O que é que tu gostas de fazer no jogo? Gostas de andar à caça? Gostas de andar a minar? Gostas de fazer o que? Gostas de andar a minar? Mantenha a minar? Mantenha a minar? Se você, finalmente estou aqui... Estou a chegar. Estou a chegar. Estou a chegar. Que liga que está aqui. Trading ou Mining. Então olha, se é trading ou mining e começaste agora, aconselho-te a comprares uma Cutlass Black e a comprares o Rock. É uma máquina Juntos, são máquinas de fazer dinheiro. É o melhor conselho que eu te dou agora. Perdão. Quando depois tiveres estabilizado. Epá. Uma Prospector e depois da Prospector é uma MOL. Ok. Vou dar engage no Sun MG. É o Sun MG. Sun MG. É o Sun MG. Está aí atrás de ti uma Cutlass Black. E depois da Segura, para ti. É atrás de ti. É atrás de ti. Muito bem beijos. Contact. Missile blocked. Claro. Então está para atacar. Ataque no S.H.I.E.L.D. Vai estar a acertar e eu às vezes não percebo isto. Cuidado, moleque. Bom trabalho, moleque. Olha, acho que está para ti. Ui, até um moleque querido. Querido. Ataque no S.H.I.E.L.D. Ai que de 5 minutos. Acho que este gajo está aqui toda uma marcha. Ui, agora fica doido. Ataque no S.H.I.E.L.D. Ataque no S.H.I.E.L.D. Ataque no S.H.I.E.L.D. Ataque no S.H.I.E.L.D. Dá 1 milhão. Atenção que está a chegar a S.H.I.E.L.D. Dá mais ou menos 1 milhão e 800. Pela Capitão S.H.I.E.L.D. Atenção que está a chegar a S.H.I.E.L.D. E... E pronto. E depois o resto é só farmar, meu. Isso dá dinheiro que você chega. Se tu... Tu se fizes as coisinhas bem Numa semana Consegues comprar uma... Uma mão. Foi contra o outro da Cutlass Black. Que estava aqui. Sim. O da Cutlass Black morreu. Estás a 10km de nós. Não. Ele já foi embora. Não há naives inimigas. Ai. Ai. Exatamente. Aonde? No radar? Agora não há ninguém. Mas não conseguias ver no radar? Ah. Ah. Então está certo. O problema é que eles não te vão aparecer como inimigos. Eles vão-te aparecer a azul. Exatamente. Os azuis é que são os inimigos. Eu estou-te a ver. Sou eu. De certeza estou a 7km de ti. Estás à minha... Ah. Pois está a mim também. Esta aqui. Ah. Porque estamos todos tão longe. Será? Deixa-me aproximar de ti. Pode ser do Stealth. Ou então isto está mesmo tudo... Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. É do Stealth. Do Talon. Se esta fight é contra players? Ui. Ui. Está aqui alguém. Está aqui alguém. Sim. Sim, Doc. Este fight é contra... É contra players. É. Hoje... Ahn... Hoje tirámos... Tirámos a noite para... Espalhar um... Espalhar um bocadinho de amor. Que é para irmos dormir todos à prisão. Espalhar um bocadinho de amor. Que é para irmos dormir todos à prisão. Ui. Pá. Espera aí. Pois está. 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 Está a disparar. Está. Agora... Agora... E agora... Cheguei-me um bocadinho... Ah, pois. Também já estou com o Cremestad 3. Não. Está. Olha. Agora parou. Agora está perfeitinho. Pá. O teu som. Já. Agora está perfeitinho. Já. Olha. É quando nós estamos a falar. Já. Olha. É quando nós estamos a falar. Contato. Contato. Agora está a levar desta torre. Estás a escutava-te a ver. Contato. Sim. Contato. Contato. Sim. Já foi. A freelancer já foi. Copy. Ah... Sim. Tu estavas aqui... Tu estás aqui no meio do espaço. Que o debo do logo é ti. Oi. Atenção. A Vanguard está... Acho que vai sair agora a Vanguard. Ainda... Ui. Ai. Não. São os tiros da... Das... 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 Turretes. Quem é que está ali em baixo mais? O meu toy 3 também. Ou se calhar já tenho 4. Como é que é? Hoje o áudio é livre? Ou... Ou... Continua assim? É melhor? Se vocês precisam ser eu. Ah, então. Mas não conseguiste... Porquê é que anda aqui em cima? Atenção. Está aqui uma... O Luís Caplan. Está aqui por cima de mim. Ai, a polícia. É tão o pessoal que me vejo atrás dele. Contact. Contact. Copy. Temos todos... Bem, então vou meter o áudio. Se vocês não se importarem. Então, vamos lá... Onde é que está aqui? Copy. Eita. Estão... Estão em stream abertas. Eita o gajo. Ninguém entrou. Mas ela já está com os escudos para cima. Já nasceu assim. Ah, eu vi. Eu vi. Está ali. É o pilo 13, não é? É a Vanguard? Sim. Copy. Olha, já lá está dentro. Esse daí sabe que cá também morreu. O problema é que só tenho agora um míssil. Não precisas? Não preciso, não é bem assim. É que eu estou com balísticas. Olha, eu estou com os Panthers e não estou nada mal. Só que é sempre bem, meu. Tem-lhe o overclock. Ele está sempre a dar rajadas e a parar. Tarará, tarará, tarará. Não sei se o pilo está para descolar ou não. Ele está a tentar ganhar coragem. Ele há bocado... Levou na... Na bomboca. Já conseguiste entrar, esse cara? Sim, acabei de entrar agora. Vocês cagaram em mim. Apareci a apanhar no vecinho. Estou sem asas e o caralho. Estás aonde? Ainda estão lá ao ver-te? Acelerei agora. Não vejo nada. A nave está a andar às voltas. Mas tu talvez aqui eu não sei. Estava tudo aí. Nunca teve. Espera lá. Nunca teve. Não. Nunca teve ao pé de nós. Estava em O.M. Estava em O.M. Estava em O.M. Não, ele estava em O.M. E aquele lag do caralho a fazer? Ui, eu tenho três horas de boa notícia. Fecha as asas. É, morri que vai parar rápido. Fecha as asas. Eu não tenho asas, caralho. Espera aí. Sim, mas fecha de qualquer maneira. Fecha isso. Não dá. Isso não funciona. Não funciona. Não funciona. Isso estava bugado para fazer. Acostarás-te a se tornar as asas. Olha. Deixa-te ver, Skay. E agora foste para onde, Skay? Eu acelarei. Estava a apanhar na boca. Agora tens de vir a um planeta, que é para atirar-se outra vez. Eu não tenho asas, por isso não dá para fazer um caralho. E onde é que tu estás? Que eu nem sequer te vejo. Eu só vejo o Devils e o Violet. Está para trás de ti. Só sei, pá, e o Devils como tem dois lugares para passar aqui. Eu não tenho dois lugares que eu estou com a coisa, com a... Com a Vanguard? Não, estou vindo de... Padãozita. Eu também estou de todo mundo, levaste toda a minha. Igeta. Ah não, caga. Igeta, te levaste toda a minha. É polícia. Como é que eu levo a tua? Pois e tu? Eu fico pelo caminho. Tu tens mais... Tu tens mais expertise do que você, pá. Ah não. Eu mato-me. Vou a vir a Max. O que é que está aqui a disparar? É um bot. Pô, desculpe esse trago. Avento minha da prisão está a bugá-lo outra vez. Eu acho que se eu gosto de novo, pá, tu já me aconteceu isso para ir 3 ou 4 vezes. Ah, foste. Ah, isso é outro velho. Ui, ui. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Foi a Mantis. Onde é que está o Sky? Eu vim para a Grimex. Eu me acertou-se. Tu, mas estás aqui a 32 km da gente. Está-me a aparecer ainda as letras. Ah, pronto. Olha, olha, olha. Queres ver? O que é que se passa? Abri as portas e abriu a canopia. Claro. O que é na pista? Estou a deixar-te aqui. Mas é que ela não abriu. Onde é que está a estação? Onde é que está a estação? Onde é que está a estação? A estação? Só eu perdi a estação. Está ali, olha ali. É o José Árvaro. Olha, a Ponteira e o Viluto. Ah, ok. Já apanhei. Pessoal, vocês sabem algum workaround aqui para o código da dentuinha? Está bugado. Está bugado, é claro. Está bugado, é claro. É, não. Está bugado, não é. Não acredito. Vamos lá de servidor. Pelaça já não fez reset ao código. Qual é o erro mesmo? Se não, não. Não aparece o código. Aparece o código? Não, não. Aparece o código, só que eu meto o código e aparece o meu primeiro. Deu-me o verde primeiro. E a dentuinha para o outro. Agora aparece o meu primeiro. Mas esta, desde que saímos no outro lado, já me aconteceu isto para ir 3 ou 4 vezes. É, pois. Isso é o prato do dia. 30 a 61. Eu tenho quase 4 horas para esperar aqui. Não há ninguém no espaço. Agora, olha, fiz quanto e os meus cildes desceram. Boa. Sim. Está bonito, vamos estar. Isso era uma coisa que eu acho que fazia sentido. O pessoal quando está a carregar o quanto, os cildes haviam descer. Era para os outros não fugirem. Para os outros ou nós. Porque começas a separar muita energia os cildes. Perdem potência. Sim, faz algum sentido sim. Tem míssil embond? É o outro. É polícia. É polícia. É polícia vermelho. É polícia vermelho. Méritos. Pouca coisa não os sentes. A extravidora malta também não é divertida. Tentaram uma primeira vaga. Estão morreram de outros. Pelo menos não são masequistas. Está aqui alguém assim da estação. É uma 890. Pode ficar aí a dia todo. Esta nova skin é feia. Não gostaste. Qual nova skin? De qual nova? Alô? Tem uma nova skin? Tem. Sim. Lá vai fazer dois fatos e uma skin. Estás a tentar encher aquilo de chumbé? Não está. Aqueles são 3 milhões de escudo. 1 milhão e 9 centímetros. 1 milhão e 9 centímetros. É. Faltou. Ele deve ter feito. Não. Não. Nem fez do que. Olha tem um gajo aqui ao pé de mim. Onde é que tu estás? É o Pi. É o Pi. É o Pi 13. Olha o malandre. É o malandre. É o malandre. É o malandre. Está com o vanguard. Ui. Estou a chegar ao pé de ti. Já tenho o radar loco. Verde. Está a esquivas. Faz tempo para não chegarmos. Estás a vir de uma outra via. Oito cliques. Oito cliques. Estás a chegar por baixo. Engage. Copy. Estás a velocidade. Está ouviu um petir. Um. K. Um. 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 O que é isso? Ele soltou. Agora soltou para onde? Não, ele está aqui. O que é onde? Não sei, apareceu no meu radar. A mim ainda não apareceu no radar nenhum. A mim também não. Apareceu no meu radar e depois ele desapareceu. Eu disse 5. É pena. E eu ganhei a Kremesat outra vez. Porquê? A Kremesat não morreu. Teste nas pessoas? Não, não. Teste batido. Teste batido. Porquê? Ele dá-te a mensagem, é mesmo. Acho que eles até te são capazes de deixar... Não, não deixo. Aterrar. Só que disparam-te. Oi? Está aqui atrás. Agora eu vou. Uma constelação Andrade não? Drange. Esse devem mirar. Desapareceu. Onde é que vocês andam a me combater? Ébros. Ébros. Eu não vou para aí caz a merda das torres. E pode separar. Sim. Já saiu o gajo. Está aqui. Está no ar. Está no ar e vai abrir. A cena estúpida é a skin. Só poderes aplicar numa nave. Não. Comprar o tema da cor, não é? Ébros. Comprar as punhas nas naves que tapecer, desde que as tivesses. Quando o gajo tem duas ou três naves iguais, só podes pôr numa. Não é um explosivo? Vou dar um saldinho a P.O. Do que o lado. Vamos ver como é que aquilo está. Ah, deve estar vazio. O malta já destruiu. Parece que temos aquele outro contacto azul. Já foi. Já foi. Está no pad? Copio. É uma origina, uma 600 e... Não. Está aí outro qualquer. Está aqui em baixo. Há outra aqui em cima. Está aqui em baixo um... Ai, um merlinho. É uma Kruger. O gajo saiu do coisa na Kruger. Ah, se foi isso. Teve um. Ébros para onde já vai. Oh, não. Já foi. Já foi. Onde é que está o azul que tu falaste? Mas tu ainda não mataste? Não, eu já. Eu já. Eu já. As tuas... Tu tens de carregar outra vez para parar as armas. Já. Está aqui. Está aqui o... A 600i está lá dentro. Mano, isto está impossível. Este caralho de servidor. Estão assim um bocadinho amado. Este? Este? Este. 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 Outras vezes sim, outras vezes não. Ui, já vou levar no caralho. O que é que aconteceu? Estou... Porra. Acabei de levantar da cama e acabei de me alapar outra vez e já não levámos. Ai, 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 ai. Não convém perderes. Não, 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 já fui porque fui a puta da estação. Tu mesmo morrestes? Estava distraído. Não, mas está um bocado difícil de levar. Suicida-te então? Se fores tu a morrer... Longe de outros players. Tenho que fazer, tenho que fazer agora. Põe aqui players. Ai, anda, põe um player, anda. Está aí em cima de mim. Alguns... Ah não, está na estação. Estou a tentar ir para o planeta. Deixa-me ver se eu consigo fazer aqui um quadro. A ver se ela para. Pois, ficaste sem asas, né? E quem? Pois... Ui, está aqui a luz. Vais fazer a decuple. Vou desligar a nave e vais tentar usar a decuple. Para que a polícia chegue? Não. Não. Eu digo que ele também não está a funcionar. Vou ter que me matar. Se tiver a parte, me mando para o lado de baixo. Vou me matar. Não, não funciona. Ah, espera. Olha... Olha. Ah... Estava distraído. Espera aí e eu estou... Está a chegar a polícia. Eu agora vou levar a vanguarda. Pode ser que aconteça a mais gente eu tenho que dar boleia. Aconteceu a Sky? Aconteceu-me a mim? Está a chegar a polícia. Um ponto de vanguarda. Estava a orientar que os Panthers estava fixas. Matei a única alma vive em P.O. Está a chegar a mim. P.O. este também já não. Agora tenho uma cabra. Tens é a nave do mês. Vira a gente. 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 Vou colocar o talão com fixos. O que eu vou é a acera? Talão com fixers? É não é começar a treinar? Ou continuar, que eu tenho que treinar Ou com a vanguarda com fixers Eu acho que a talão é melhor Porque a vanguarda acabas por absorver muito dano E assim com talão, e vais-te habitar E vós, desejas protetar Ok Estás cerca de escolher, atenção Não, 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 lá está Mas estão aqui dois compras A minha talão está toda bugada Isto está cheio de polícia, atenção Atenção que isto está cheio de polícia Olha, que querem-se matar todos E mudamos de servidor Não, não, o problema é ser que este servidor não é o 25 É só pelo CIS Atenção aí, o Faini Não sei se é só que ninguém está a jogar isto de voltar Não, ninguém está a jogar isto neste dado ponto Sim, sim Alguns árvores que jogam tentam formar dinheiro Formar dinheiro, também não consegues Para fazer os bons Não consegues ir mal É, vou pegar algo Está acima de um salto Então eu vou É que está aqui, quebrou o melho, é um bom ser já. Possivelmente, é um bom ser. Acatou. Alguém está atrás do velhote. Tem que andar ali azul. É a polícia. Não é? Ah, é. Não é mais alto. Conseguiste puxar um o meu mais alto? Não. Olha, está ali um player. Giovanni... Ah, está um bom, não acredito. A voz ali, não acredito. Está bem. Está bem. Por que é da... Urster. Urster Security. Ah, e os outros aí é ruim, é melhor. Por favor. Acho que é para bater. Tudo. Não. Alô, 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 alô. Isso demora a carregar. Tens-te esperar um pouco a ver para... Começais a vir? Para agarrar nela. Parece muito que o servidor fugitivo como está a ver. Vamos. Vamos. Ah... Como foi? Vou ficar sem municíceis? O que é ainda há gás estes galeiros? Tô saí de municíceis de novo tá? Desculpe-me. Tenho de ir saltar aqui por um sítio qualquer no planeta. Não, já foi. Já venho de ter convosco. Vou até Stunhop. E D5s e o caralho, e... Quase que me falta nada, vou bater em mim, caralho. Ei, já vou fora? Vamos dar uma vanguarda. Fujas, puta. Sim, quem jogou-se outra vez? Não, quem jogou-se, eu estou a ter um a cada vez ainda. E não parece que está suave o jogo. Está muito atrito de FPS. O planeta não está a renderizar. Se eu estou no espaço e estou a 100km. Não, isto deve ser um bocadinho esquisito. Vou mover um bocado de fluido para ter a mira em cima dos gays. Não, 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 não. Caralho, eu estou a ter este movimento estúpido das naves. Adoro isto. É uma coisa que adoro. Agora para, e arranca e... Da-se. Missalock. Estão a mandar missas, não sei quem é. Outro! Estão a chegar. Estão a missas outra vez. Estão a chegar. Estão a chegar. Outro! Desce. Qual é que agora tem gancho da merda em chars? É só... Acumula dois ou três. Talvez, 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 talvez. Isso é como? É nas definições. É? É isso. Metes fixo. Se erras fixo, ele acumula. Um, dois, três... Ah, isso. Já está. Ah, então é isso. Mas tens uma tecla que faz pânico. É? Comanda-te os quantos? Já. Se eu vou ver uma comanda 4. Estar a contar aquela merda no meio do combate é fudido. É. É só que ficares a carregar no botão e está feito. Sim, sim. É como eu tenho. Mas eu quero é que ele mande logo pata de uma vez. Já sei que é o que eu gosto. Vou descer à vanguarda. Não consigo fuder. Com a... Quero. Já estou a... Já estou a... Já estou a... Já estou a preparar para desclavar outra vez. Mas já te lipei. Oh, já fez de I5 outra vez. Oh pá, foda-se. Eu disse uma coisa. Puta que pariu. Eu estou por ver loot. Agora até hei para o ver loot ele. Já com um de I5 mesmo estúpido. Foda-se. Mas é, bota é humano. É, bota. Oh, mais um mísseis. Mais umas clachadas. Isto não foi. Deve ser 100 minutos a ajudar. Não me fez refill dos mísseis. Não me fez. Não me fez refill dos mísseis. Esta porcaria. Alguma técnica para fazer refill dos mísseis? Não. Filha da... Só conse... Só consegues com... Tu tinhas... Tinhas munição ou não tinhas? É... Há aqui uma... Antes. Não tinha munição nenhuma. Vi... O Kaganiss, anda. Tem aqui uma constelação. O Shark. Assim do pé. O Kaganiss. O Kaganiss. O Kaganiss. Ele está com uma sarfer. É deles. Eles caem. Ui, já estou do fudido. O que é que se passa? Eiii... O que se passou? Sai daí, sai daí. Há uma... Há uma cone aqui ou não? É... É... Estou da Engage. Não te vejo. Mas já estou. Sou o outro. Eu sei. Eu estou com um lock. Não sei quem é que me vêes lock. Mas... São muita gente aí. Qual? Eu nem vejo a cozinha da Mira. Vê lá. Ah, apareceu agora. Eu só vou fazer lock-loot. Vou começar para te conhecer. Vocês estão ali depois. Eu estou abrindo um missile e ir para o pilot. Para mim. Pode ser se não te quer marcar, caralho. Quero pôr um número. Para te conhecer. Tem um missile lock. Eu tenho tudo lock. Eu não estou a ver missile. Não estou a ver nada. Foda-se. Ali um silver qualquer coisa. Anda, foda-me. Estão. Vai ser no ar pelo surdo. Estou aqui em mim. Estou aqui em mim. Estou aqui em mim. Poderam andar por todo. Porra. Mata-te. Vais para a Grimax. Estou a fazer a Grimax. Não estou a ler-es para o caralho. Estou a jogar. Começas a ver o PBO. Estou a jogar. Estou a jogar. Estou a jogar. O Drage, só o que é que é? Tem uma Aurora. Aqui uma Aurora MR, não sei se lhe vou bater, se não. Ah, ele está-nos a atacar, fodeu-se! É o Drage, ou o que é, não é? Ele atacou alguém. Acho que foi o Viluto que passou aqui. Ah, foste. É uma RG Reliator. Ou caiam já em cima dele, nem deixam-se ir do pé. Isso é para fodejar. Ah, mas isto está para virar o papo de pirataria, ou é impressionante? Isto não dá mais para fazer mais nada. Como é que eu não consigo fazer Lock de Mísseis? Está aqui um Silver Coisas. Caralho, vem numa daquelas laranjinhas, queitada. Este nem lhe vou tocar. Ah, ele está a uma da Engage. Como é que ele está numa árvore? Ele vai dar RAM, que eles são as Argon Moles. Não rizes. Ih, mas o que é que eu estou a te cair? O que é que se passa? Our Citizen, não sou melhor. Este não vai levantar não, que eu não vou deixá-lo. Já foste. Aliator, já foi? Já foi. Oito, só três daqui. Isto não é fácil. Estou a jogar. Não tem nem modo de nada a ver com o Elite hoje. Mas o jogo está a seguir a baixo? Não, isto é mexer... Vou fixar no que tal se cai É bot, é bot Eu sei, eu sei Vou te ajudar Vai vanguard Caralho, estes movimentos Opa, foda-se, puta que pariu Está a acontecer a ti também Acontecer todos eles saltam De repente estou à frente, de repente estou atrás Caralho, muda a direção como quem muda de cuecas É bom para praticar Jamira Anda Isso é uma categoria para praticar Jamira Se tu matas com o pessoal assim de 5 Imagina quando não tiveres, és um bicho Ai, que idê cheiro É cheio de ouvir, mano Um branco, mais um Zula Que é aquela merda ali? Ui, Navy O que esta merda é? Olha-me o Mantis Mísseis, cuidado Estou a chegar Tá, arranquei para a frente Um dia contra a Majors Ou ir outra vez para trás Vou ver se foda Mantis Anda ali a voar os tomos Outra Outra Shield Down não me assustou Que é da puta O que é esta? O Mantis O Mantis azul É? Mas é bonito esta seguinte É do... Invictus, acho eu Perdi a minha mira O que é que é Isto é o General Ah, então vou pegar uma amarela se calhar Uma ansiedade de armas Tem um gajo de uma amarela ou é NPC? Ah, é um NPC Quem é que rebentou? A unha Não tem um gajo Isto é 1009 1009 A unha 1009 1009 A unha Estou a chegar E a 1009 Não tem um gajo Banu Defender Azul Banu Defender Ainda não tem o trem da terraja e o NIDI Sincro ou qual é que coisa? Sincro anónimos Tem que manter o target Ele está com o Mantis e está com o CJs Eu perdi o de vista Está com o NIC Vamos cair com ele É tão vermelho Ele andava perto, é burro A banda tem que ser de longe para o contrato ao longo A banda tem que ser de longe Quero mudar para todas as armas que têm mesmo A banda tem quase que quase não O planeta não está a reparar O HDMS qualquer? O HDMS FR, da? Olha, agora a minha nave ficou, a minha nave perdeu o controle da nave quando me carreguei no quantum, está a girar sobre ela própria. Olha, o HMS é esse. O HMS é aquele dos carros, dá. É H-D-M, certo? Ih, que plaga do caralho. Ok, esse está a ver o outro. Ok, esse está a ver o outro. O Parian, o Parian também dá. É que estou, perto de vocês. Vou dar. Não. Mesmo, pessoal. Eu vou descansar, proteves bem. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Vilute. Mais uma vez não vais para a prisão. Bom, vou. Vou encontrar a estação. Ai, não, mete-se. Ih, é... Quem é que está a disparar? É a Marinha. Bom, vocês vissem como é que está o meu jogo, vocês chumas, hein, malucos. O teu. É igual, não. O que o nosso, não. Exato. Ui, e aquilo o que? É uma hereda? Já. Não consigo vê-la, está invisível para mim, não lhe consigo dar lock. Já carrega. Também não perdes nada. Está aqui um gajo azul em cima de mim, quem é? Olha lá quem tem tudo a entrar do planeta, foda-se. E aí, e aí, e aí, foda-se. Vou voltar a pé, por isso. Estamos muito longe, não conseguimos ver os humanos. Está um, Rupé. Estão aqui. Estão aqui. Marro. Ah, também estás aqui. Estou, estou. Estou sem escudo. Vou voltar a ser escudo. Já vou para a car. Missile Locked. E o cara está-se até lá por cima, cara. Olha lá, não consigo ver. Não estás atrás dela? Estou. Vamos ver se me matam. Já fugiu. Não está nada, está a dar a volta. Ele vai abrir, não? Vai a fundo. Está a fugir. Não só fazer quanto, esta agenda é bem boa. Ah, fiz a boa. Fiz a boa. Olha aqui, vem aqui. É, nem vi. Amarelo são rápidas como o caralho, foda-se. Eu ia a fundo e ela está atrás de mim. O que é que está aqui? O que é a amarelo? Um F8? Um F8? Na Naive? Sim. Ui, este é para matar. Bora, 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 bora. Estão perfeito este papel. Tem uma Constellation na saída do pad. Atrás do Arrow. Vem atrás do Arrow. Tem a Aberdeen. Vou até ver a Constellation. Tu só veste a ideia de isso. Constellation ainda não está ninguém no pad. Ah, tipo. Então. Se o gajo não me manda as mísseis, eles já fazem. Estou a estar ali. O Arrow fodeu-se. Tama Eclipse é a Vita-Mite. Ui, no pad? Ok, é o... O second name isbite com uma... O que é que eu estava a dizer? Que cone, acho que eu. Já, back a cone. Se eu comecei. Mas vai pessoal. Tama Eclipse. Bom, até amanhã também. Amanhã também. É Eclipse no pad. É para matar logo. Estou a tentar dar logo. Também são 2x2. Iamos deixá-la levantar. É? Mas para cagar a mísseis e um gajo não a ver. O que é que eles se foda? Foda essa merda. Ok. O que é que é que ele está mais no pad? É uma cone. Incónimos. Não há aqui lá. É um sincronimos. Ou sim, porque não sei de quantas. Estou a ver a missão. É da... É da... É da... É da Marinha. Eu acho que vão mexer daqui. Eles vão estar a aparecer sempre. Agora acontece isso aqui abaixo. É isso aí. É isso aí. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí